É isso aí rapaziada, São Paulo campeão da Copa do Brasil né, e o Luciano mandou aquela indireta aí pros rivais aí e principalmente pra mídia aí que critica muito o São Paulo e chamou tanto esse elenco de limitado né pessoal, é isso aí, olha aí o que falou aí o jogador Luciano do São Paulo pessoal Todo mundo ouvindo? Esse grupo aí ó, esse grupo, esse grupo limitado aí, desbancou um dos melhores do Brasil hein, é o limitado esse grupo hein tá todo mundo de parabéns, Dorival não regrediu na carreira, esse cara aqui é um paizão pra todo mundo e parabéns viu, você resgatou o espírito de guerra de todos nós então, pra quem torceu contra, boa noite, tamo junto É isso aí o Luciano aí tem personalidade né pessoal, mandou a real aí e mandou indireta aí pros repórter aí teve repórter aí da mídia, da grande mídia aí que falou que o Dorival Júnior saindo do Flamengo, ele tava regredindo na carreira né, indo pro São Paulo saindo do Flamengo, indo pro São Paulo, tava regredindo, Luciano lembrou bem aí e falou dessa situação que tantam chamam o time do São Paulo né de limitado chamaram aí, mas foi campeão da Copa do Brasil, venceu o Palmeiras, venceu o Corinthians e o Flamengo né três grandes elencos aí do Brasil aí, beleza rapaziada, é sensacional aí né, até é engraçado aí o Dorival rachou o bico aí, do que o Luciano falou, mas é a real aí né, ele mandou a real, tem personalidade e é isso aí pessoal, se inscreve no canal, deixa muito like aí, você que está feliz com a conquista do Tricolor Paulista aí na Copa do Brasil né pessoal, agora tem todos os títulos aí, o campeão da Copa do Brasil 2023, São Paulo deixa muito like que ajuda muito o nosso trabalho, se inscreve no canal e deixa o comentário aí que o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, fui!